Alô, meu povo de Iguaí! Eu vou dizer a vocês, boa noite, gente! Eu poderia chegar aqui e dizer que já fui do Iapoque ao Chuí Que eu já dormei, ouça pintada, já já fiz laço de sucuri Quem não votar no 55, fica quatro anos sem dormir! Quem é 55, bota a mãozinha pra cima Quem é 55, aqui também, tá filmando? Então presta atenção Diferente e não estranho Primeira, esquerda Depois, direita Esquerda, direita Filma, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá É 55, bota a mãozinha! Só você que acredita em Deus, continue com as suas duas mãozinhas pra cima Só quem acredita em Deus Só quem acredita em Deus, coloque as suas duas mãos pra cima E vamos dar uma salva de palmas a Deus O Criador do céu e da terra Por estarmos juntos na noite de hoje Data essa que jamais será esquecida na noite de Iguaí Porque aqui, nós estamos juntos pra fortalecer A essa história, esse legado Que esse prefeito, de verdade, vem fazendo Na bonita cidade de Iguaí E nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção a cada um de vocês Quem manda em casa, são os homens ou as mulheres? Pela primeira vez eu ouvi dizer que foi os homens Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito dos homens? E o maior grito da história? O grito 55! E eu... Eu acho que tá... Segura, segura Não foi dessa forma Vai tá filmado E vamos fazer diferente 55 ou não é? E eu... E eu... Não se assusta não, meu povo É o 55 quem chegou E pra vocês eu convido ele Que dispensa comentários E vem conquistando todo esse ricão brasileiro Convido aqui A liderança política do sul e do sudoeste da Bahia O excelentíssimo prefeito Do consórcio médio e sudoeste da Bahia O prefeito de Iguaí Rony Maitinho Acredite É o que vem ser Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor 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 A gente é quem constrói A gente é quem constrói A gente é quem constrói É vencedor A gente é quem constrói A gente é quem constrói A gente é quem constrói Vencedor A gente é quem constrói A gente é quem constrói Boa noite Boa noite Iguaí Boa noite Iguaí Obrigado gente Em primeiro lugar Gostaria De agradecer a Deus Por estarmos aqui nessa noite Quero agradecer A presença de todas as autoridades Aqui presentes Quero agradecer Rick Bahia É 101 Rick Da 101 Ali de Vitória da Conquista Vocês não conhecem Rick Bahia É de rodeio Ando num país inteiro No mundo inteiro Veio aqui nos prestigiar Nessa noite Muito obrigado meu amigo Quero agradecer A presença do deputado federal Otalenca Filho Representando o senador Otalenca Agradecer a presença Do nosso deputado estadual Rosenberg Pinto Agradecer a presença Do nosso futuro prefeito Doutor Perig A presença do presidente Da Câmara de Vereadores Vereador Ranufo E pré-candidato a vice-prefeito De todos os vereadores Que efetivamente estão aqui presentes Quero agradecer a presença Do vereador Neto Cascai Que está aqui presente Do vereador Ico Gomes Leandro de Verdigal Do vereador Arismar Que também está aqui presente O vereador e vice-prefeito Da Câmara de Vereadores Enadino Pinto E todos os pré-candidatos A vereadores Quero saudar a presença de todos os secretários Do nosso município que estão aqui presentes Saudar também todos os pré-candidatos A vereadores Todos os representantes dos distritos e regiões Saudar toda a imprensa presente neste evento Agradecimento à Polícia Civil A Polícia Militar A Guarda Municipal Todas as nossas lideranças políticas Presentes nesta plenária Agradecer também Saudar todo o nosso povo Marcando presença nesta plenária Ao presidente do sindicato patronal José Domingos Agradecer O suplente vereador de Itapetinga Diga Diga A meu amigo Romildo Teixeira Ao ex-prefeito Firmino Alves Lero Cunha Certo? Agradecer a presença Do representante do MST Júnior Muito obrigado pela luta Pela militância Ajudicamente com sua esposa Certo? E todos que estão aqui presentes Quero agradecer a presença Do meu pai Nad Muito obrigado meu pai por tudo Da minha mãe Minha rainha Gidalgo Amoitinho Do meu irmão Beto Da minha irmã Rosinaide Certo? Agradecer a presença Do meu tio Nó Ex-vereador Que está aqui presente A presença do meu crone Cadê ele? Rônimo Ronald Cadê você, Ronald? Agradecer a presença Do meu crone Ronald Ronald Muitinho Está ali Está no meio da galera Lá Beijão meu filho Meus amigos E minhas amigas É muita emoção Neste momento Que tenho Em agradecer vocês Pela presença Aqui nesta noite Diante de tantos movimentos Que vem fazendo Certo? E todo movimento A cada dia Contagia mais um Certo? Quando olho no semblante De cada um aqui Vestido de amarelo Quando conversava com o Beto É uma pessoa Que tem aqui Em nossa cidade De fábrica de tecido Ele me disse Rony A pesquisa Está Nas vendas De camisas Nós não demos Uma camisa amarela As pessoas Estão indo Na fábrica de camisa Nas lojas Comprar A camisa amarela Defendendo Defendendo O trabalho De nossa cidade Defendendo A bandeira Da nossa cidade Quero aqui Fazer os meus Agradecimentos Em 2002 Quando fechava A BA 262 Quando apoiava A pré-candidatura Do Jacques Wagner Na época e hoje Senador da República Fechava A BA 262 Que estava Em situação Difícil Naquele tempo Nós tínhamos Um governador Da direita E ali No dia Que fechamos A estrada Estava presente Nelson Pelegrini Walter Pinheiro E na época O presidente Da Miros Albertan Rocha Hoje prefeito De Barra do Rocha E aí na época Jacques Wagner Não alcançou A vitória E em 2006 Eu já Vereador Presidente da Câmara Certo E aí Enfrentei Uma campanha Em pró Do meu amigo Jacques Wagner E aí Meu procurador Julítico Disse Meu advogado E procurador De Estado Doutor Solomão Ele disse Rony A política Que você está fazendo Defendendo A esquerda Defendendo Jacques Wagner Defendendo Edmond Luca Na época Deputado Estadual Se Caso Wagner Não ganhar As eleições Eu sei Que você Será perseguido Pelo povo Do chicote Pelo povo Da ditadura Que é o grupo Do outro lado O grupo Carlista E aí Edmond Luca Dizia Que tinha Pesquisas Internas Que Wagner Ganhava No primeiro turno E a rede Globo Mostrava Que era Paulo Souto E no sábado Para domingo As pesquisas Viravam E dizia Wagner Será O novo Governador Da Bahia Em primeiro turno Como também A pesquisa De boca Diurna Dizia Que Wagner Ganhava No primeiro turno Da Bahia Certo E não deu outra Já que Wagner Ganhou Na época Daqueles Perseguidores Em primeiro turno E aí O meu amigo Procurador do Estado Doutor Salomão Disse Você Venceu Juntamente Com Wagner Vai ser Uma nova História Na sua vida Política E não deu outra Aí Já que Wagner Assumiu Governo Do Estado E em 2008 O povo de Guaí Me elegeu prefeito Com esperança Nessa cidade Certo Enfrentando tudo E me elegeu prefeito E Wagner Fica aqui A minha expressão De gratidão Que minha primeira vez Prefeito Me fez Inaugurar Mais de 65 Obras E na época De 2009 A 2012 Eu trouxe Para Guaí A agência Do INSS Eu trouxe Para Guaí A Caixa Econômica Federal Que a Caixa Econômica Federal E lá em Tapetinga Quando inaugurava O programa Minha Casa E Minha Vida Do nosso Presidente Lula Eu pedia Ao meu amigo Governador Na época Jacques Wagner E ele pedia Ao presidente Nem da Caixa Econômica Zé Ronaldo Que fizesse Uma pesquisa Em Guaí Para trazer A Caixa Econômica Porque anda junto Com o INSS E o povo sofria Indo para Poções Indo para Ibicaraí E trouxemos Para Guaí A Caixa Econômica Federal Trouxemos Para Guaí A Zema Trouxemos Para Guaí A Meca Antigo Bulhões Que é do grupo Seamuri Trouxemos Para Guaí As americanas Que nem Poções Tem Trouxemos Para Guaí A Daz A fábrica De Calçado Que o senador Otalemcar Me repassava Uma mensagem Do presidente Da Daz Quando na mensagem Dizia Bom dia Meu senador Gostaria De falar Com vossa excelência Pessoalmente Mas quero Lhe adiantar O assunto Gostaríamos De abrir Uma nova unidade Da Daz Na Bahia Tendo em vista Que soube Que tem alguns Galpões Desocupado Pela Vulcabrais Olha Na época Nós tinha galpões Desocupado Em quase todo O território Do médio Sudoeste Em Bicuí E Tarantim Maikinique Em várias cidades Do território Médio Sudoeste Mas num trecho Da mensagem Seu Wilson Dizia ao senador Gostaríamos De abrir Uma nova unidade Da Daz Na Bahia Mas gostaria De seguir melhor O seu conselho E o nosso senador Otalencar Não me deu esforços Para indicar O município De Guaí Para ser contemplado Na época Com um grande presente Simbolizando O desenvolvimento Da nossa cidade Que é a Daz E evidentemente Sancelado E apoiado Por o ex-governador E hoje Ministro de Lula Rui Costa Certo Pelo nosso deputado Estadual Rosenberg Pinto E pelo nosso Deputado Federal Otalencar Filho E a Daz Está aqui em Guaí Não como uma fábrica Mas como polo Porque a Prefeitura De Guaí Além de ter reformado O galpão existente A Prefeitura De Guaí Construiu Em anexo Um novo galpão Gastando Com recurso próprio Mais de um milhão E trezentos mil reais Mas não ficou só nisso A Prefeitura De Guaí Gastou Numa terra Planagem Da Daz Que comprou Sete secretários e meia Para investir Quarenta milhões No futuro próximo Mais um milhão E duzentos mil reais O que é que coloca O desenvolvimento De uma cidade Chama-se A geração de emprego E Guaí Tem crescido E Guaí Hoje eu tive Com o filho Do ex-prefeito De Itapetinga O engenheiro Mocimora E ele me dizia Em Guaí O movimento É maior Do que Itapetinga Porque em Guaí Vem crescendo E vem desenvolvendo Quando converso Com várias pessoas Que tem aderido Ao nosso grupo Tito Lero Lero da Metal E tantos outros Obrigado Lero Eles tem me dizido Eles tem dito Rony Eu estou Apoiando a pré-candidatura De Péreque Porque Péreque É meu amigo Péreque É competente Péreque É de confiança Mas quero fazer também Uma ressalva A sua administração Tem sido uma administração Boa para a nossa cidade De crescimento E desenvolvimento Iguaí 80% De pavimentação De Palalepipto Foi no governo Rony Iguaí 100% De pavimentação Asfáltica Foi feito Pelo governo Rony Iguaí 2 PSF Vamos inaugurar Agora No Riachão De Cambiriba Deputado Estadual Rosenberg Deputado Federal Talencar Filho O maior PSF Do município De Iguaí Já está pronto Para inaugurar Com móveis Comprado E agora em julho Disse a doutor Péreque Que nós vamos inaugurar O posto de saúde Lá do Riachão De Cambiriba Para atender O povo da Água Verde O povo do Riachão O povo da Água Funda O povo do Rio de Silvando E também do Gaviãozinho E assim que nós Trabalhamos Nós temos Três quadras Poliesportivas Cobertas Para ser inauguradas Aliás Quatro Com recurso próprio Já estão semiprontas Para ser inauguradas E nós vamos inaugurar Ali no MST Juntamente com o Júnior Certo E também com o Vamião Assunção Nós vamos estar inaugurando O calçamento Do assentamento Marcha Brasil Como também Um sistema de água Lá no assentamento Também o calçamento De Biporanga E cem por cento Do calçamento De Guaibi São parte Das nossas obras Calçamento Das olerias Enfim Que na região Foi o único Prefeito Que pagou Cinquenta por cento Do décimo terceiro Já está na conta Dos servidores Do nosso município Muito obrigado Deputado federal Otalencar Filho Muito obrigado Senador Otalencar Mas Iguaí Recebeu Outros presentes Recebeu O Shopping Mercado Municipal Que tive lá Juntamente com O Rosenberg Juntamente com Otalencar Filho E aí O ex-governador E ministro Da Casa Civil Rui Costa Disse como é Ela o projeto Vai gastar Em torno De um milhão e oitocentos Quando elaboramos O projeto Do Shopping Mercado Municipal O governador Se assustou Com o valor Na época Cinco milhões Já houve um aditivo Foi para sete milhões Aí o governador Rui Costa Rosenberg Não era um milhão e oitocentos Aí Rosenberg Disse Governador O povo de Iguaí Merece O povo de Iguaí Tem andado Na Bahia inteira Prestigiando Vossa Excelência Prestigiando É Nosso Governador Jerônimo Ele pode liberar Que Rony Merece O povo de Iguaí Merece E o governador Através do pedido De Rosenberg Pinto Assinou O projeto Que é o segundo Maior Shopping Shopping Mercado Municipal Da Bahia Só pede Para o Itabuna Está aqui Em Iguaí Bahia E nós iremos Inaugurar Com a presença Do excelentíssimo Governador Jerônimo Mas tem mais uma Grande obra O colégio O colégio Veio a parte técnica Avaliar A situação Do colégio Estadual E disseram Iguaí Não precisa Do colégio Precisa Só de uma Reforma E eu estive Lá com Rosenberg E também E também Otto Filho E aí Enfatizei Na questão Das enchentes Que já derrubou O muro E Rosenberg E Otto Filho Começou com o governador Iguaí Iguaí Merece Um colégio De grande porte E o colégio Que vai ser inaugurado Em Iguaí Faz parte Do terceiro Maior colégio Faz parte Que é os três maiores Da Bahia O de Iguaí Está no meio Vai ser inaugurado Ali Nas margens Da BA 262 E a semana passada Nós licitamos A pavimentação asfáltica Saindo ali Das americanas Descendo a Brau Novaes Seguindo Arlindo Pires Esta grande avenida Logo mais Iremos começar E já começamos Também Deputado Através do seu pedido De Otaleca Filho Que vocês dois Ligaram Para o setor competente Nós já começamos A sede dos sacrificos E do Detran Em Iguaí Isso aqui é progresso E que é desenvolvimento E eu tenho certeza Que nós escolhemos Através Nós tínhamos Seis pré-candidatos A prefeitos Seis pré-candidatos A prefeitos E dialogamos Nós conversamos E chegamos A um bom senso Chegamos a um bom senso Na escolha Na escolha de um nome Na escolha Do nome Da união Tendo em vista Que cheguei Ao senador Talencar E contei A história Do pré-candidato Doutor Peric Eu contei A história De um forasteiro Que tem cinco anos Que transferir Que transferir o título De Minas Gerais Para Iguaí Eu mostrei pra ele Que esse cara Talvez seria Nosso candidato Quando falei Que ele chegou Numa reunião Das mulheres E disse Que a saúde De Iguaí Tinha cinquenta anos De atraso Que na pandemia Que as ações Foi dele Como que as ações Foi dele Se a prefeitura Pagava quinze mil reais Por mês A prefeitura Pagou Toda a medicação Ao povo A prefeitura Pagou Todo o álcool gel Certo E mudou A cor da vitória Ele está usando O verde Na época E aí o senador Diz Rony Você não é doido De apoiar Um homem desse Que numa pré-candidatura Está mostrando Sinais de traição Sinais de traição E aí meus amigos Uma pessoa Que é do estado De Minas Gerais Que tem cinco anos Segundo o cartório eleitoral Que transferiu o título Para a Bahia Não apoia esse homem não E aí contei o currículo De doutor Pergui Aí o senador Talencar disse Rony Esse É o homem De você apoiá-lo Este É o homem Sério Foi meu colega No hospital Certo Foi meu colega É o homem De confiança Tendo em vista Que os outros Pré-candidatos Já foram em torno Do nome dele Eu dizia A prefeita Dicativa Diz Ao pré-candidato Eu empresto O meu nome Não posso Porque tenho que organizar Porque eu estou saindo Mas quando se trata Deste homem Eu estou trabalhando Como se fosse eu O candidato Para defender Meus cabras eleitorais Para defender Os meus soldados Para defender O povo de Iguaí Para defender A nossa cidade Porque Rony Motinho Nasceu em Iguaí Ali em Iguaibim Com muito orgulho Tem gente Que tem vergonha De esconder As suas origens De dizer De dizer que nasceu De família simples De nascer De dizer que nasceu No interior Da nossa cidade Mas eu nasci sim Num casinha muito simples Vocês já viram o vídeo Depois de Iguaibir Na fazenda Do saudoso Antônio Luiz Certo? Que me formei Em contabilidade Me formei Em biologia De nível superior Certo gente? Amigo de infância De muito de vocês aí Marcelo de Narciso Sabe disso Certo gente? E aí gente Fica aqui a minha gratidão Olhando no olho De cada um de vocês Aqui eu estou olhando No olho Em cada momento No momento Do curso Da manifestação popular Da minha casa Até aqui Eu vi todo mundo E lá na frente Eu irei dizer O nosso futuro prefeito Nosso futuro prefeito Defenda esse povo E doutor Peric Me pediu uma coisa Doutor Peric Me pediu uma coisa E aqui agora Eu quero pedir Ao deputado Estadual Rosenberg Quero pedir Ao deputado Federal Otalem Cafilho E evidentemente Mandando uma mensagem Ao nosso senador Otalem Cafilho Quero conseguir Mais verba Para doutor Peric Que doutor Peric Sabe Da importância Dos nossos representantes Viu Adalto? Dos nossos representantes Doutor Peric Sabe Da importância Dos contratados Doutor Peric Sabe Da importância Desse povo simples Do apoio Que esse povo precisa Aí doutor Peric Disse Rony Me ajude Conquistar mais verba Porque eu quero aumentar O número De contratados Em Guaí Porque eu sei Que aquece A economia Da nossa cidade Doutor Peric É um homem De palavra Eu dizia Antigamente Que eu iria Apoiar Mas eu não garantia Por ninguém Mas quero aqui Hipotecar Com vocês Que se tratando Deste homem Se ele assumir Um compromisso Com vocês Eu assino Embaixo Que é o homem A toda prova E é por isso Que todo o nosso grupo Está empenhado Em defender A pré-candidatura De Doutor Peric E evidentemente Ele irá Vencer nas convenções E tornará O nosso candidato E com certeza Não tenho dúvida Nenhuma Não tenho dúvida Nenhuma Que Doutor Peric Sendo o nosso candidato Passando das convenções Será Uma vitória esmagadora A maior Vitória Da história De Guaí A maior Vitória Da história De Guaí Mas Quero aqui Doutor Peric Agradecer A este povo maravilhoso Que se manifestam Cada dia Além Da quantidade De pessoas Que estão aqui Mais do dobro Estão por lá de fora Certo O povo se manifestando Quero dizer Ao deputado federal Otalencar Ao deputado Estadual Rosenberg Além da quantidade De gente É a energia De vocês É o calor De vocês Segurando Esses paninhos Amarelos Segurando Aqui Valeu meu irmão Esse apoio A gente hoje Segurando Valeu Valeu meu irmão Valeu Segurando Esses paninhos Amarelos Se manifestando Manifestando Para defender A bandeira Da nossa cidade Defender O futuro Trabalho Do nosso Doutor Peric Doutor Peric É médico Eu tenho um filho Médico Chamado Antônio Que está trabalhando Aqui em Guaí Desde dezembro Trabalho um dia Toda sexta Em Nova Canaã Tem um outro filho O meu clone Que está aqui Ronald Que está indo Agora para o internato Na área da medicina Mas cirurgião Rosenberg Pinto Cirurgião Deputado federal Otávio De poções Ouça essa Em poções Nova Canaã Iguaí Ibicuí Firmino Alves Santa Cruz da Vitória E Tororó Potiro Aguá Maikinique Macarani Catiba Itamber E por que não dizer Itapetinga Que tem cirurgião De fora Mas de Itapetinga Não tem Não tem um cirurgião Morador da cidade Há quase 40 anos Certo? Cirurgião Do que late De Doutor Peric Que opera Em todas as esferas Da cirurgia Que em todas as casas Nas nossas andanças Que andamos As pessoas se manifestam Doutor Peric Meu filho Nasceu por suas mãos Minha neta Nasceu por suas mãos Minha filha Teve um problema De apendicite E se passasse De Iguaí Pra Canaã Não chegava nem poções O senhor Foi quem fez a cirurgia Quem fez a cirurgia Certo? Dia Hérnia Nosso amigo Ninha Boge É uma pessoa que tem condições É fazendeiro Tem mercado A Hérnia Num escroto Estrangulou Na fazenda E ele veio Ao hospital Manel Martins E lá Ele não chegava Nem em Nova Canaã Doutor Peric Disse Assina um termo Um termo aqui Que eu vou lhe operar E operou E Ninha Boge Está aí E mandou chamar Doutor Peric Em sua casa E disse Doutor Peric Infelizmente Se vossa senhoria For candidato A prefeito Que o senhor Está numa pré-candidatura Se eu pudesse Votar cinco vezes Eu votaria Porque o senhor Salvou A minha vida E essa história Nós escutamos Em todo O nosso Município Fazer igual Doutor Valdeci Em todos os rincões Do nosso município É uma palavra só E uma voz só Eu estou com o Peric Por causa de Rony Outros dizem Eu estou com o Peric Por causa de Peric Eu estou com o Peric Porque é o único cirurgião Iguaí não pode correr o risco De perder Doutor Peric Porque é o único cirurgião Da região E graças a Deus Iguaí tem dois hospitais Cidade Do tamanho de Iguaí Nem Tapetinga Que é maior Tem dois hospitais Tem dois hospitais Credenciado ao SUS E na época O governador Queria regionalizar A saúde da região Certo? E disse Queria deixar em Iguaí Só o Somai E eu estava em audiência Com o presidente do hospital Somai E o ex-secretário Inclusive de saúde Chapulim E eu disse ao secretário Eu não aceito Não aceito Fechar nenhum hospital Procurei O deputado Federal Alenca Filho O deputado estadual Rosenberg Pinto E trabalhamos Junto Ao ex-governador Rui Costa E chegamos A um denominador comum De deixar Os dois hospitais Funcionando em Iguaí O hospital Somai Quando assumiu Em 2017 Ele estava fechado Está lá a placa No hospital Vamos lá ver a placa Lá do hospital Somai Está dizendo Foi reformado E foi reaberto Em 2017 Na gestão Do excelentíssimo Governador Na época Rui Costa Do secretário de saúde Fábio Vilas Boas Do prefeito Digo aí Rony Moitinho Do presidente do hospital Doutor Valdez Lima E nós queremos Isso Não perseguimos Não perseguimos Ninguém Em 2022 Eu repassei Para o hospital Manoel Martins 300 mil reais Em 2023 Eu repassei 500 mil reais E outros Ajuda mais Que fizemos Porque o hospital Manoel Martins Também funciona Muito bem É um hospital bom Tanto quanto O hospital Somai É um hospital bom E doutor Perk Que trabalha No Manoel Martins Que é médico E sabe Tudo que precisa Dos hospitais Diz pra mim Rony Eu quero ajudar Os dois hospitais Eu quero manter Vivo Os dois hospitais Aliás Como médico Eu quero ampliar Todos os procedimentos Nos dois hospitais É isso aí Doutor Perk Parabéns pelas suas palavras De querer Ajudar os dois hospitais Certo E eu não tenho dúvida Que doutor Perk Irá trabalhar Muito mais Que Rony Motinho Ele irá Fazer muito mais Por Higuaí Porque tem deputado Como Rosenberg Pinto Estadual Deputado federal Talencar Filho Senador Talencar O nosso governador Jerôme Rodrigues O nosso presidente Lula O senador Jacques Wagner O nosso ministro Da Casa Civil Rui Costa E eu Irei ajudar Doutor Perk Indo para Salvador Indo para Brasília Conquistar recursos Para Higuaí O meu apoio A doutor Perk Não foi vendido Eu não vendi Eu não pedi A doutor Perk Secretaria Eu não pedi A doutor Perk Eu vou gastar 500 Ou um milhão Quero de volta Eu apoiei Doutor Perk Na pré-candidatura Porque entendo Que é o melhor Para Higuaí Para o povo de Higuaí Para o progresso de Higuaí Meu muito obrigado Até a próxima oportunidade Vamos aplaudir o nosso prefeito Ronaldo Moitinho Que acabou de trazer Seu discurso Sempre emocionado E cheio de Muitas boas e grandes notícias Abraçar todos vocês Agradecer pelo carinho A presença de vocês Na nossa segunda plenária Nosso muito obrigado Nosso amigo Lélio da Metal Alô Lélio Um abraço meu querido Tamo juntos Prazer tê-lo aqui com a gente Meu irmão Gente Nosso abraço Urivaldo Mais um final De um grande momento De um grande evento